Música Que eu te mostro, meu amor menina Venho de longe só pra te poder ensinar Me sinto como um passarinho Alimentando meu amor pra te amar Que eu te mostro, meu amor menina Venho de longe só pra te poder ensinar Me sinto como um passarinho Alimentando meu amor pra te amar Amor amor Me sinta esse short Venho pra cá no sotoc Eu tô querendo te beijar Não vai nascer menina, quero te amar Amor amor Me sinta esse short Venho pra cá no sotoc Eu tô querendo te beijar Não vai nascer menina, quero te amar Música 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 Eu te mostro, meu amor menina Venho de longe só pra te poder ensinar Me sinto como um passarinho Alimentando meu amor pra te amar Eu te mostro, meu amor menina Venho de longe só pra te poder ensinar Me sinto como um passarinho Alimentando meu amor pra te amar Amor amor Me sinta esse short Venho pra cá no sotoc Eu tô querendo te beijar Não vai nascer menina, quero te amar Amor, amor, visita esse shot Me traga no soporte Eu tô querendo te beijar Não faz assim, menina, quero te amar Esse shot aqui é o nosso parceiro, Alan Chaves Silvio, galera Essa aqui é pra dançar garradinha, viu? Lá em Bragança, todo bem menino Já dançava garradinho No shot sem parar Daí pra frente não teve mais jeito Pra dançar, trago no peito Pra saber, né? Eu vou rezar Lá em Bragança, todo bem menino Já dançava garradinho No shot sem parar Daí pra frente não teve mais jeito Pra dançar, trago no peito Pra saber, né? Eu vou rezar Lá em Bragança Que a lua brilha mais E outro lugar ainda morena Que ajudo pelo meu homem banhar Lá em Bragança Que a lua brilha mais E outro lugar ainda morena Que ajudo pelo meu homem banhar Lá em Bragança, todo bem menino Já dançava garradinho no shot sem parar Daí pra frente não teve mais jeito Lá em Bragança, trago no peito Pra saber, né? Eu vou rezar Lá em Bragança, todo bem menino Já dançava garradinho no shot sem parar Daí pra frente não teve mais jeito Lá em Bragança, trago no peito Pra saber, né? Eu vou rezar Lá em Bragança Lá em Bragança Que a lua brilha mais E outro lugar ainda morena Que ajudo pelo meu homem banhar Lá em Bragança Que a lua brilha mais E outro lugar ainda morena E outro lugar ainda morena Que ajudo pelo meu homem banhar Lá em Bragança, trago no peito 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 Lá em Bragança, trago no peito